Então estava só começando. Já passaram por aqui a Rayane, o Geraldo, o Ivan, a Larissa e por trás de cada movimento a Daisy, a Ione, a Liz e o Joel faziam o bem. E já se foram 25 anos. Muitos pacientes cresceram e realizaram grandes sonhos. Mas só continuaremos escrevendo a nossa história se você doar. Doe agora! Doe agora! Doe agora! Seja bem-vindo e bem-vinda ao Espetáculo Casa com as artistas Simone e Madalena Raslan. Elas são as atrações do Sarau do Solar. Eu estou aqui no Solar dos Câmara, na sala José Leogói, no palco onde mãe e filha vão interpretar canções da música brasileira que falam sobre noção de lar e tempo e a conexão com aspectos que constituem o nosso país. Nós lembramos a você que a temporada 2022 do Sarau do Solar é solidária. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. As doações são destinadas ao movimento Rio Grande contra a Fome, uma ação conjunta da Assembleia Legislativa, dos demais poderes e instituições do Estado com o apoio da Defesa Civil. O show, como sempre, é transmitido ao vivo aqui pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento Gaúcho. Agora é hora de música boa neste Espetáculo Inédito com Simone e Madalena Raslan. Aproveite, se divirta e até o próximo Sarau do Solar. Aproveite, se divirta e até o próximo Sarau do Solar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão. Larraie, laraia. Larraie, laraia. Larraie, laraia. Vai diminuindo a cidade, vai aumentando a simpatia. Larraia, laraia. Larraia, laraia. Larraia, larraia. 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 Encontrei, foi Maria Ela pinga e farinha Eu sentindo alegria Busquei a felicidade Encontrei, foi Maria Ela pinga e farinha Eu sentindo alegria Café tá quente no forno Barriga não tá vazia Quanto mais simplicidade Ai, ai, melhor é o nascer do dia Quanto mais simplicidade Ai, ai, melhor é o nascer do dia Quanto mais simplicidade Ai, ai, melhor é o nascer do dia Onde existe o sertão Toda casinha feliz Ainda é vizinha de um riacho Ainda tem seu pé de cara manchão Ainda tem seu pé de cara manchão Onde existe o sertão Toda casinha feliz Ainda cozinha no fogão de lenha Ou fogareiro de carvão De dia a dia de adorim De noite estrela sem fim É o grande sertão veredas Reino da jabuticaba As minas de guimarães As minas de guimarães rosas De ouro que não se acaba Onde existe o sertão Toda casinha feliz Porque a tardinha tem ave maria E o beijo da solidão As minas de guimarães rosas As minas de guimarães rosas No rancho fundo Bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo Um moreno conta as malas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreno Tendo um cigarro Por companheiro Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal desse morim No rancho fundo A última palmeira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Se internaram-se nos nios De tão triste essa tristeza Enche de trevas Enche de trevas A natureza Tudo porque Só por causa do morim Que era grande Que era grande Hoje é pequeno Para uma casa De saber De saber Que é grande Todo amor Que há na terra Porque o moreno Vive louco De saudade Só por causa Do veneno Do veneno Das mulheres Das mulheres Da cidade De saudade Ele que era Ele que era O cantor Da primavera Que até fez Do rancho fundo O céu maior Que tem no mundo E o sol queimando Se uma flor Lá desabrocha A montanha Vai gelando Lembrando o aroma Da cabrocha A montanha vai gelando Agora é a hora que a gente dá oi para vocês. Depois de três músicas, a gente dá um oi, dizem sintam-se bem, sintam-se em casa, num show que se chama Casa. É muito pieguice, mas é isso mesmo. A gente está muito feliz de estar aqui no coração da cidade, na praça pública. Acabou de ter uma grande manifestação política aqui. A gente passou o som com o Lula falando lá. Foi uma coisa muito emocionante tudo isso que está acontecendo no nosso país. E a Casa vive intensamente todo esse processo. Não é um processo longe da Casa. Ele está dentro da Casa, dividindo famílias, unindo famílias. Enfim, isso tudo está dentro da Casa. Criando famílias. Criando famílias. formando famílias. Então, a gente queria agradecer a presença de vocês nesse dia complicado de chegar aqui. Estava bem tenso a movimentação desse centro hoje. Mas tudo está valendo a pena. Acho que é isso mesmo. O que mais? Era isso? Então, agradecer. Ah, e falar um pouquinho como é que esse show começou. A gente tem histórias diferentes para contar sobre como começa o show. Na real, a Amadá lembra de um dia que acabou a luz em casa. E eu não sei se é verdade ou se é mentira. Pode ser que eu tenha criado essa memória. Mas eu lembro de um dia que apagou a luz. E aí a gente estava tocando aquela primeira música, que é uma história. E a gente estava tocando e criando vozes, assim, só de brincadeira. Porque quando acaba a luz em casa de músico, a gente fica tocando. E aí não tinha vontade nenhuma. Mas, em algum momento, a gente decidiu falar da casa. Eu acho que foi durante a pandemia ali, né? É, a gente fez um FAQ durante a pandemia que era... A ideia era essa de juntar duas músicas de domínio público, né? Uma que é uma modinha imperial, que é casinha pequenina. E a outra que é uma tradição oral brasileira, que é casa de farinha. A gente juntou as duas músicas e, dali, começou, então, a nascer esse show. Porque a gente, morando em casas separadas, passamos um tempão da pandemia distantes. A gente que é muito ligada, sempre muito juntas, né? Então, foi uma coisa muito difícil, assim, para a gente. Então, é isso, assim, que... Achei que ela estava pedindo pergunta, perguntando alguma coisa. Então, é isso. Daí nasce o show, né? Para quem não sabe, a Madalena é minha filha, eu sou a mãe da Madalena, né? E a casa está aqui, nessa digital, dessa voz que está aqui junto, né? Era isso? É isso. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Lua, luou, vento, ventou, rio correu pro mar Foi beijar as areias de lá Mato queimou, fogo apagou, o céu escureceu Em Gila, tamo usada no breu Na casa aberta, é noite de festa Dança, dança-se, geral de Helena, flor Na beira do rio escuto o ramiro Dona Mercês toca tambor Na casa aberta é noite de festa Canção geral de lemação Na beira do rio escuto o ramiro Dona Mercês toca tambor Lua azul, lua azul turquesa Já que a casa está vazia Vem me fazer companhia Na janela da cozinha Lua azul, lua azul turquesa Já que a casa está vazia Vem me fazer companhia Na janela da cozinha Lua azul, lua azul turquesa Lua azul, lua azul turquesa Vem me fazer companhia Lua azul, lua azul turquesa Dona Mercês toca tambor Lua azul, lua azul turquesa Lua azul, lua azul turquesa Casa está vazia Vem me fazer companhia Lua azul, lua azul turquesa Lua azul turquesa Já que a casa está vazia Vem me fazer companhia Na janela da cozinha Lua azul, lua azul turquesa Lua azul, lua azul turquesa D Fininhas D Kirim Achei bom, bonito Meu amor passar Ciranda maneira Vem cá, cirandeira Vem cá, balança Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Eu tinha um coqueiro do lado Que, coitado de saudade, já morreu Tinha um coqueiro do lado Que, coitado de saudade, já morreu Tu não te lembras das juras Ó perjura Que fizeste com fervor Tu não te lembras das juras Ó perjura Que fizeste com fervor Daquele beijo demorado Prolongado que selou O nosso amor Daquele beijo demorado Prolongado que selou O nosso amor Mandei fazer uma casa de farinha Bem maneirinha Bem maneirinha que o vento possa levar Ou passa sol, ou passa chuva, ou passa vento Só não passa o movimento Do cirandeiro a rodar Mandei fazer uma casa de farinha Nem maneirinha Nem maneirinha que o vento possa levar Ou passa sol, ou passa chuva, ou passa vento Só não passa o movimento Do cirandeiro a rodar Achei bom, bonito Meu amor, passar Ciranda maneira Vem cá, cirandeira Vem cá, balança Achei bom, bonito Meu amor, passar Ciranda maneira Vem cá, cirandeira Vem cá, balança Iê, 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 Iê I-E-R-A-E-I-A-D-A I-E-R-A-E-I-R-A-D-A I-E-R-A-E-I-D-A-D-A Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia O luar branco de minha aldeia I-E-R-A-E-R-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D Do luar do meu sertão Em minha aldeia, quando brilha a lua cheia A matuta sapateia no requebro do baião E ao som do pio, da viola e cavaquinho Tudo para a luz do linho, do luar do meu sertão E ao chão se deu Fez a obrigação com força Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no morro E ver tudo verdinho, lindo a crescer Orgulhoso camarada De viola em beijo inchada Filho do branco e do preto Correndo pela estrada atrás de passarinho Pela plantação adentro Crescendo os dois meninos sempre pequeninos Peixe funda no riacho De água tão limpinha Dá pro fundo ver Orgulhoso camarada Conta histórias pra moçada E a vida de uma luz Filho do Senhor Filho do Senhor Vai embora É tempo de estudos Na cidade grande Parte Tem os olhos tristes Deixando o companheiro Deixando o companheiro Na estação distante Não me esqueça amigo Eu vou voltar Somente longe O trenzinho Ao Deus Estará Quando volta Já é outro Trouxe até sim a mocinha Para apresentar Linda Como a luz da lua Que em lugar nenhum rebrilha como lá Já tem nome de doutor E agora na fazenda é quem vai mandar E seu velho camarada Já não brinca, mas trabalha Já não brinca, mas trabalha No dia que eu vim-me embora Minha mãe chorava em ai Minha irmã chorava em ui E eu nem olhava pra trás No dia que eu vim-me embora Não teve nada de mais Mala de couro forrada Com pano forte e brincaque Minha avó já quase morta Minha mãe até a porta Minha irmã até a rua E até o porto, meu pai O qual não disse palavra Durante todo o caminho E quando eu me vi sozinho Vi que eu não entendia nada Nem de pro que eu ia indo Nem dos sonhos que eu sonhava Sentia apenas que a mala De couro que eu carregava Embora estando forrada Pedia, cheirava mal A fora isso ia indo Atravessando, seguindo Nem chorando, nem sorrindo Sozinho pra capital 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 Sou doido Sou doido? Não Na nossa casa a palavra doido Não se falava Nunca mais se falou Os anos todos Não se condenava ninguém de doido Ninguém é doido Ou então Todos Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha paz Ninguém podia dormir na parede Ninguém podia fazer pipim Porque pinico não tinha lim Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipim Acertou Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Mora na rua dos bobos número zero Mora na minha casa tanta gente Que não cabe mais ninguém Tem um tio tarado meio torto E uma tia que morreu De parto Tem uma vizinha e seus cachorros Tem um bisavô com seus esporros Mora na minha casa tanta gente Ainda agora vem você por cima Mora na minha casa tanta gente Que não cabe mais ninguém Mora na minha casa tanta gente Que não cabe mais ninguém Já falei do tio tarado Falta agora o concunhado que era gay E aquela prima mangolona E a mulher do outro tio que é uma colona Mora na minha casa tanta gente Eu só queria ter você É a louca Mora tanta gente na minha casa Ainda quero mais alguém Corro pra escolinha Vou pra firma Espero a outra lotação Tanto amor me pedem Passa um brilho Essa maldita não vem não Um dia chuto tudo Saio linda Vou criar o meu petit Longe dessa gente toda louca 11 e 15 eu vou fazer araquiri Na casa tanta gente Que não cabe mais ninguém Nesse entressar de tanta gente Eu já não sei mais quem que eu sou Tantos estilhaços espalhados Entre o quarto e o portão Da frente Tantos mil pedaços pra colar E eu espalhadinho pelo ar Enquanto um me espera no portão Que é pra eu entrar Os outros contam minutos Mora na minha casa Tanta gente que não cabe mais ninguém Tanta gente disputando Pra ser mãe dos mesmos filhos Eu aqui Mudou piando Entre essas cruzes Eu nem posso me sumir Um dia tomo todas Quebro tudo E vou criar o meu petit Em Santa Catarina Com a avó dele Que é maluca Mas já conseguiu Sair dessa clínica Mora tanta gente Na minha casa Que falta Eu não vou fazer Mora tanta gente Na minha casa Que às vezes não caibo eu Mora tanta gente Na minha casa Que não cabe mais ninguém Já falei do tio tarado Já falei do companhado Que era gay Falei da minha vizinha E seus esporros Contei do bisavô Com seus cachorros Mora tanta gente Na minha casa Ainda agora Vem você E bagunça Mora na minha casa Tanta gente Que eu não sei Mas quem Que é quem Tanta gente Disputando Pra ser mãe Dos mesmos filhos Eu aqui Rodou piando Entre essas cruzes E eu nem posso Me sumir Um dia Tomo tudo Os quebra o todo E vou criar O meu petit Em Santa Catarina Com a vó dele Que é maluca Mas já conseguiu Sair dessa clínica Mora tanta gente Na minha casa Que falta Eu não vou fazer Mora tanta gente Na minha casa Eu já não sei Mas quem Que é quem Mora na minha casa Tanta gente Eu só queria Ter você A louca Mora tanta gente Na minha casa Que as vezes Não caibo eu Vamos ter nossa casa Sim Nosso lar Doce lar Ai que lindo Mas pra sermos felizes Precisamos comprar Grades para as janelas Um alarme mais Três hot Três hot E um mortão Eletrificado Contra ladrão Quem sabe Quem sabe um vigia Um só Talvez dois ou três Ah tá bom Uns vidros blindados Ah mas peraí Pintados a mão Lindos muros com placos Próprios para matar Três hot De bailes E um portão Eletrificado Eletrificado Contra ladrão Que felizes vamos ser Na nossa doce prisão Não sairemos nunca mais Do planeta solidão No nosso belo jardim Coloridos anões Todos eles armados Com bombas Com bombas Com bombas Eletrificados Na nossa piscina Piranhas e jacarés Três hot Eletrificados E um portão Eletrificado Contra ladrão Contra ladrão Contra ladrão Então A gente tá se fechando Cada vez mais Se trancando Botando alarme Tudo que é possível Pra gente se proteger Do mundo lá fora A segurança Acaba que vira Uma coisa que é Do mundo privado A gente tem que se proteger Não é mais uma questão Que tem que ser cuidada Pelo governo Eu acho que é um pouco isso Enfim Mas é uma brincadeira Essa música é do Calbis Do Beto Chedid Da Cláudio Paranhos Que é incrível É uma baita brincadeira Pra gente pensar um pouco Sobre isso mesmo E as pessoas Estão cada vez mais Fechadas dentro de casa A gente vai apresentar Pra vocês agora Uma família Que vive Numa casa De um cômodo só É uma família De 40 pessoas E tá complicado Gente Tá complicado Olha Pra uma família De duas Tá complicado Ainda mais em tempo De pandemia A gente sabe bem O que foi isso Mas assim 40 Numa casa De um cômodo só Eles estão com Muitas questões Psicológicas Pra tratar Saúde mental mesmo Então Nós vamos apresentar Eles vão chegar aqui Eles vão se apresentar Pra vocês Vou pedir a ajuda De vocês Pra vocês Serem bem Legais com eles Assim Tratarem bem Pra eles se sentirem bem Tá Então assim Eles vão chegar Eles vão se apresentar Vão dizer o nome deles E vocês vão dizer o nome Tá E vão dizer Oi Fulano Tá É bem fácil Porque todos são Paulos Paulo Cada um deles É Paulo Tranquilo Então Vamos ensaiar Oi Eu sou Paulo Oi É Tá meio descompassado Mas tá bonito Oi Meu nome é Paulo Oi 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 Tá lindo Tá bonito Oi Meu nome é Paulo Oi Eu sou um palito Quem me vê aqui no meio dessa caixa Com fósforo vermelho na cabeça Logo pensa É só mais um palito Entre quarenta não faz muita diferença É isso que me deixa aflito É isso que me deixa aflito Por que que eu fui nascer palito Eu tenho toque e acho que é paralela da asa Por que que eu não posso estar na perpendicular Eu fico realmente transtornado Eu fico realmente transtornado Ser ou não ser palito Mas como não selo Todo mundo junto o tempo inteiro do meu lado Que falta que me faz um puto velo Chega pra lá 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 Aprende Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Bom, eu não sei bem por onde começar Talvez o que me falte é paciência Escolho ansioso a hora certa De liberar a minha fosforescência E isso tá me consumindo Eu não descanso nem dormindo Sonhei que era uma pirolímpica outro dia Mas tava ameaçado por um balde De água fria Não posso mais ficar aqui parado Alguém me tira e der sem validez Eu sou um gênio incompreendido, inconformado Chega pra lá Que agora é minha vez Chega pra lá 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 Quero ouvir Chega pra lá 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 Sou claustrofóbico, escotofóbico Não posso viver nesse lugar Meu caso acho que é paligenético Preciso sair pra respirar Preciso mais espaço, enfim Ter uma caixa só pra mim Eu sei que tem palito aí querendo me ferrar Palito desonesto que não me deixa passar Eu tô entrando em desespero E esse medo me deixa sem ar Eu que sou doente tinha que sair primeiro Mas aqui só tem chega pra lá Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá Tá bonito Chega pra lá, chega pra lá E eu que vim lascado com defeito Confesso, acho que não sou bonito Desculpa, eu nem me apresentei direito Meu nome é Paulo, sou um palito Oi, Paulo Pô, baixinho É baixinho, isso Na certa eu vim do nó do pinho Ainda por cima tenho a cabeça deformada Me chamam de palito Azeitona temperada Quando a caixa abrir vou me jogar Não quero nem saber se isso é correto Eu tenho uma farpa preparada pra tacar Se alguém entrar na frente eu espeto O que é isso? Chega pra lá Credo Chega pra lá Armada Chega pra lá Chega pra lá Não fiz nada Chega pra lá Chega pra lá O que é isso? Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Paulo, Paulo, Paulo Todo mundo amigo 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 Guarda, farpa Guarda Agora Sou tua mãe Um palito solitário não é nada Um tamborim não faz um carnaval A gente é uma pilha de indivíduo Quem foi que disse que palito é tudo igual? Mas isso é que dá o colorido Palito batendo em palito É tanto diz que diz, tanto riscado e zum 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 Que o ritmo da mesa do boteco fica Todo mundo se batendo lá dentro Um por um Chiquitac do batuque A caixa acústica empurrando o ar Abraça o desacato Tiquitico Crack o truque É todo mundo junto a reclamar Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Quero ouvir Chega pra lá 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 Eu não falo nada aqui. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida Tantos móveis antigos Tantos móveis antigos E baús empoerados Eu não sei pra onde vou Como é que eu vou ficar Eu não sei nem mais sorrir Meu amor me abandonou Sem motivo e sem razão E pra melhorar minha situação Eu fiz promessa pra São Luís do Leão Meu sapato já furou Meu sapato já furou Minha roupa já rasgou E eu não tenho onde morar Meu dinheiro acabou E eu não sei pra onde vou Como é que eu vou ficar Que eu vou ficar Eu não sei nem mais sorrir Meu amor me abandonou Sem motivo e sem razão E pra melhorar minha situação Eu fiz promessa pra São Luís Durão Quem me vê assim Pode até pensar que eu cheguei ao fim Mas quando a minha vida melhorar Eu vou zombar de quem sorriu de mim Meu sapato já furou, o orvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo As estrelas lá do céu Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal Meu portinado é o vasto céu de anil E o meu despertador é o guarda civil Que o salário ainda não viu O orvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo As estrelas lá do céu Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal A minha terra da banana e aipim Meu trabalho é achar quem descasque pra mim Vivo triste mesmo assim Vivo triste mesmo assim O orvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo As estrelas lá do céu Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal A minha sopa não tem osso nem tem sal Se um dia eu passo bem Se um dia eu passo bem Dois ou três passo mal Isso é muito natural Isso é muito natural O orvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo E também vão sumindo As estrelas lá do céu Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal Tenho passado tão mal Tenho passado tão mal Tenho passado tão mal Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal 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 Ele mexeu o café sem vontade, de repente então, enquanto nem ele nem ela diziam nada, quis fugir. Como se volta a fita num videocassete de costas, apanhar a mala, atravessar a sala ou corredor de entrada, ultrapassar o caminho de pedras do jardim, sair novamente para a ruazinha de casas todas brancas. Vento solar e estrela do mar, a terra azul da cor do seu vestido. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar não chore não, é só poesia, eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar, bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde e vento solar, você ainda quer morar comigo? Vento solar e estrelas do mar, um girassol da cor do seu cabelo. Se eu morrer não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de maravilha nua. Ainda moro nessa mesma rua, como vai você? Você vem ou será que é tarde demais? Vento solar e estrela do mar, a terra azul da cor do seu vestido. Vento solar e estrela do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar não chore não, é só poesia, eu só preciso de você por mais um dia. Ainda gosto de dançar, bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde e vento solar, você ainda quer morar comigo? Vento solar e estrelas do mar, um girassol da cor do seu cabelo. Se eu morrer não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de maravilha nua. Ainda moro nessa mesma rua, como vai você? Você vem ou será que é tarde demais? O meu pensamento tem a cor do seu vestido como um girassol que tem a cor do seu cabelo. O meu pensamento tem a cor do seu vestido como um girassol que tem a cor do seu cabelo. O meu pensamento tem a cor do seu cabelo. O meu pensamento tem a cor do seu vestido como um girassol que tem a cor do seu cabelo. O meu pensamento tem a cor do seu vestido como um girassol que tem a cor do seu cabelo. O meu pensamento tem a cor do seu vestido como um girassol que tem a cor do seu cabelo. O meu pensamento tem a cor do seu cabelo. Só depois de apertar muitas vezes a campainha foi que escutou o rumor de passos descendo a escada. E viu o tapete gasto, antigamente púrpura, depois apenas vermelho, mais tarde rosa, cada vez mais claro. E agora, que cor? E ouviu um latido desafinado de um cão, uma tosse noturna, ruídos secos. Então sentiu a luz acesa do interior da casa, filtrada pelo vidro, cair sobre sua cara, de barba por fazer por três dias. Meteu as mãos no bolso, procurou um cigarro ou um chaveiro para rodar entre os dedos, antes que se abrisse a janelinha no alto da porta. Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que eu só mesmo que mudei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelo Meio amarelado pelo tempo Eu voltei Como a perguntar Por onde andei Por onde andei E eu falei Onde andei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Porque aqui Aqui é o meu lugar Onde andei Onde andei Onde andei Com os braços indecisos Com os braços indecisos Caminhei E parei Quando vi Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram Me abraçaram Como antigamente Tanto quis dizer E não falei E chorei Eu voltei Agora para ficar Agora para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Agora para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu vou, vou-me embora pra bem longe É Minas, é Minas, é hora de partir Eu vou, vou-me embora pra bem longe Um dia areia branca, seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos, a água azul do mar Janelas e portas vão se abrir, pra ver você chegar E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar Por toda a terra que passo, me espanta tudo que vejo A morte tece seu fio, de vida feita ao avesso O olhar que prende anda solto E aí E aí E aí O homem fazendo o seu preço A morte que a vida anda armando A vida que a morte anda tendo O olhar mais fraco anda afoito Olhar mais forte e indefeso Mas quando eu chego eu me enrosco Nas cordas do teu cabelo Debaixo dos caracóis Dos teus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos teus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um estrange Debaixo dos caracóis Dos teus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos O soluço e a vontade De ficar mais um instante De um mundo tão distante De um mundo tão distante De um mundo tão distante Agora deu de chorar Acabou Tá um pouquinho Essa é a última música do show Não, a gente tem que voltar no Natal pra casa Entre os muros que me cercam Sempre posso ver Outras terras Outros mundos Só o mar Entre os quartos onde moro Passa um corredor Em que o teto tem estrelas Pra me guiar Na 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 Esperando chegar Um amor na varanda Um amigo na mesa Qualquer um viajante Que se queira encantar Pelos quartos vazios Pelas salas do mar Qualquer um viajante Que se queira encantar Pelos quartos vazios Pelas salas do mar Abra que eu quero ver Esse céu azul Abra que eu quero olhar Esse mar do sul Abra que eu quero voar O mais alto que eu puder No dia eu vou sair Vou orar no ar Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Morar no ar No ar, no ar, olhando pro mar Ora, no ar, no ar, olhando pro mar Abra que eu quero ver esse céu azul Abra que eu quero olhar esse mar do sul Abra que eu quero voar o mais alto que eu puder E eu vou sair, vou morar no ar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Olhando pro mar Molha no ar, no ar Olhando pro mar Abra que eu quero ver esse céu azul Abra que eu quero olhar esse mar do sul Abra que eu quero voar o mais alto que eu puder Um dia eu vou sair, vou morar no ar Ano que vem a gente quer fazer de novo daí em teatro com direção né Álvaro Rosa Costa Direção né Álvaro Rosa Costa Sumiu, ele sumiu nessa hora Obrigada gente, valeu, obrigada Vamos fazer um bis então Tá, vocês tem que pedir o bis pra vinho bis, entendeu É assim que funciona É a última, juro Caminhando pela noite de nossa cidade Acendendo a esperança e apagando a escuridão Vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade Viver Viver derramando a juventude pelos corações Tenha fé em nosso povo que ele resiste Tenha fé em nosso povo que ele insiste E acorda E acorda E acorda novo forte, alegre, cheio de paixão Vamos caminhando de mãos dadas com a alma nova Viver Semeando a liberdade em cada coração Tenha fé em nosso povo que ele assusta Tenha fé em nosso povo que ele assusta Caminhando Caminhando e vivendo com a alma aberta Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal Vamos, companheiros, pelas ruas de nossa cidade Cantar, semeando um sonho que vai ter de ser real Caminhando Caminhando pela noite com a esperança Caminhando pela noite com a juventude Caminhando Caminhando e vivendo com a alma aberta Caminhando Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal Vamos, companheiros, pelas ruas de nossa cidade Cantar, semeando um sonho que vai ter de ser real Caminhando pela noite com a esperança Caminhando pela noite com a juventude Tenha fé em nosso povo que ele assusta Obrigada.